Eu tô aqui na IRS 404, como os senhores podem ver, na ponte do Rio dos Bais, onde aconteceu uma saída de pista de um veículo Fiat, ponto da cidade de São Carlos. O condutor nada sofreu, vamos tentar chegar no local, as peças do carro aqui, bem esparramadas pelo chão, o carro no meio das árvores, local de difícil acesso. Para os senhores terem uma ideia, até para chegar, o veículo tá aqui, no meio, né, arrancou a árvore e o condutor nada sofreu, eu ia tentar dar uma chegada mais perto, vamos ver, local de difícil acesso mesmo. A nós pegarmos a placa do veículo e tal, acidente muito, muito feio, mas tá aqui, MFQ 2438, os hairbags estouraram e o veículo tá aqui, a polícia rodoviária estadual de Palmeiras das Missões.